Olá, começa agora mais um programa da série especial sobre temas organizacionais. Hoje vamos falar sobre gestão documental nas organizações. Em muitas empresas e órgãos públicos, o volume de papéis que não podem ser descartados aumenta consideravelmente a cada dia. Lidar com eles é um desafio quando não há um trabalho planejado e bem organizado. A desorganização pode gerar demora para localizar os documentos que se buscam com urgência, exposição de dados sigilosos e, principalmente, alto risco de perda da informação. Para aprofundarmos um pouco mais no debate sobre este assunto, vamos conversar com o gerente da Gerência de Gestão Documental do CREA Minas, Marcos Campolina. Marcos Campolina, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado. Explica melhor para a gente o que é gestão documental e qual é a importância dela para os órgãos públicos e também para as empresas. Como você disse no início, há algum tempo vem crescendo a preocupação, especialmente dos órgãos públicos, com relação ao grande volume de documentos, de papéis que estão sendo acumulados e os próprios órgãos públicos não têm tido espaço ou como manusear esses documentos. Uma outra característica dos dias que nós estamos vivendo é a perda da informação ou a incapacidade do resgate dessa informação em tempo hábil, segundo as necessidades das demandas diárias. O que acontece, então? Os programas de gestão documental começaram a surgir como a busca de uma solução para esse problema. hoje nós temos, por exemplo, o caso do Arquivo Nacional, que é hoje o gestor principal das políticas de gestão documental. e o Arquivo Nacional vem lutando com a grande quantidade de papéis que ele tem armazenado. Há necessidade do descarte desses papéis e de uma gestão da informação que eles contêm. Essa informação não pode ser perdida, apesar do papel eventualmente ser também descartado. A possibilidade, então, a grande importância é da informação contida nas mídias de papel que precisa ser preservadas. Esses programas, então, surgem com a intenção de preservar a informação, a legalidade da informação, a exatidão e descartar, sempre que possível, as mídias que as contêm. Então, o papel precisa ser descartado de alguma forma. Então, é dever do Poder Público, então, proteger, guardar, conservar esses documentos de arquivos públicos? Existe uma lei para isso? Existem várias legislações, tanto os decretos federais quanto o próprio Arquivo Nacional, o CONARC, que é o responsável pela elaboração dos normativos para descarte, manuseio, classificação de documentos. Existem várias normas. Nós temos o próprio Conselho Federal, tem normas próprias que têm sido expedidas eventualmente, à medida que a legislação vai sendo amadurecida, porque também tudo é novidade nessa área, pouco tempo de existência. Então, à medida que a maturidade vai chegando aos órgãos públicos, uma cultura organizacional precisa ser também amadurecida com relação à documentação. Então, à medida que isso vai surgindo, as legislações vão acompanhando, tanto na área cartorial, quanto na área da preservação da informação, e aí são as mídias novas, né, de TI, quanto também da preservação do papel. Alguns não podem ser descartados em curto prazo. Outros já têm uma vida útil ou uma vida de preservação menor e são leis que surgiram, documentos que surgiram, tabelas que vão surgindo e estabelecendo esses tempos de guarda e de descarte. Existe essa lei 8.159, de 91, então é uma lei que não é muito antiga também, né? Não é muito antiga. Como disse, né, as iniciativas da gestão documental não são antigas. A acumulação de papel, sim. Então, a partir do surgimento da lei, nós temos práticas já consagradas, práticas que estão sendo amadurecidas, para o tratamento, tanto do papel quanto da informação. Anterior a essa lei, nós temos um desconhecimento do volume e um desconhecimento da massa de informações que nós temos na maioria dos órgãos públicos. E isso gerava uma dificuldade muito grande para a administração desses documentos, né? Exato. Especialmente na recuperação da informação. Quando você precisava de uma informação, ela não estava catalogada, ela não estava otimizada, ela não estava referenciada, então a procura se tornava morosa e isso provocava com que o fornecimento de documentos, certidões, fosse cada vez mais moroso à medida que o tempo passava. E principalmente quando se precisava com urgência, aí dificultava ainda mais. Exatamente. A impossibilidade de recuperação sempre tornava morosos os procedimentos. Você falou em classificação de documentos. Existe essa classificação, essa indicação? Como que os documentos, eles são identificados? Cada órgão público, ele mantém dentro do seu anseio uma tabela de classificação e temporalidade de documentos. Cada grupo documental que a instituição possui, ele possui, é inerente a ele, uma temporalidade e uma forma dele ser apresentado. Essas tabelas são todas aprovadas pelo Conselho Nacional hoje por força de lei. E à medida que elas são aprovadas, os órgãos vão classificando os documentos, grupos documentais específicos para instituições específicas. E com isso, tem-se um panorama geral de forma, os órgãos públicos, de que os documentos têm uma determinada classificação, alguma similaridade. E as informações que eles contêm, por sua vez, eles têm uma classificação especial. Então, por exemplo, elas podem ser sigilosas, elas podem ser pessoais, secretas, ultra-secretas ou reservadas. No nosso caso, por exemplo, do Conselho, do CREMG, nós temos, a grande maioria das nossas informações se classificam nesse aspecto de pessoais. A informação pessoal é aquela que fala da pessoa natural identificada. Então, a pessoa é identificada e tem uma série de informações que são inerentes aos seus registros no Conselho. Então, uma informação pessoal, ao ser divulgada, ela tem que ter um critério também de preservação da imagem da pessoa, da honra da pessoa, da privacidade da pessoa. E esses critérios, eles são estabelecidos e algumas informações podem ser prestadas. Por exemplo, o nome da pessoa pode ser divulgado, a sua formação profissional, mas, por exemplo, o seu telefone pessoal tem que ser preservado, ele não pode ser informado. Para que não possa ser exposto, né? Exatamente. O seu endereço domiciliar tem que ser preservado. O endereço também. Porque são informações que podem levar a um perigo a essa pessoa, a uma exposição diante da sociedade e isso trazer um transtorno. Então, muitas das informações que não são solicitadas, elas têm que obedecer também a esse sigilo que o próprio TCU, o Tribunal de Contas, ele estabelece uma tabela básica de algumas informações que têm caráter de sigilo. Esse caráter sigiloso, ele é apresentado, no nosso caso, pelo nosso portal, na lei de transparência. Então, a lei de transparência também, ela tem alguns critérios que toda informação deve ser apresentada com o mínimo critério de restrição possível. Então, toda restrição deve ser a mínima possível para todos os tipos de informação. A priori, todas são públicas com algum nível de restrição. Que a regra é dar essa publicidade, né? De ser totalmente transparente. Isso. E essa consulta a esses documentos, ela é franqueada pela administração pública? Ela é franqueada, justamente pela própria lei de transparência. Hoje, todos os órgãos têm que prestar as suas informações ou disponibilizar para a sociedade as suas informações. De forma que qualquer cidadão possa consultar aquilo que for do seu interesse relativo a cada instituição daquela. Quando não há, Campolinda, essa gestão documental bem planejada, articulada, a organização, ela se vê obrigada a arrumar um espaço, até mesmo dentro ou fora da sua estrutura física, porque o volume de papéis, como você mesmo disse, é muito grande, né? É. Por exemplo, vamos citar aqui o caso do Conselho. O Conselho, ele existe desde a década de 80, meados da década de 30, dentro da época de 30. Então, em 1934, 35, o Conselho existe. Nós tínhamos documentos guardados de 34 até a década de 80 no prédio da sede hoje. Momento de 50 anos. 50 anos de documentos acumulados. A partir desse momento, nós vimos que a quantidade de documentos a ser guardado começou a acelerar-se. A velocidade que chegava, o número, a quantidade, mais empresas abertas, mais escolas formando profissionais, mais certidões sendo solicitados por empresas. Então, o que acontece? O nosso arquivo não comportava mais essa condição. Foi nessa época, então, que nós adotamos um arquivo externo. A possibilidade de fazer um arquivamento externo num centro de documentação, onde poderia ser consultado e ter um trâmite fácil também. Foi uma oportunidade de reorganizar o nosso arquivo antigo, estabelecer os nossos grupos documentais, ter uma visão mais estruturada e também de termos um espaço maior. Isso foi até 2012. Em 2012, nós tivemos que procurar um novo espaço, porque aquele já tinha ficado pequeno. Então, aquilo que foi acumulado em 50 anos, em 10 anos, se esgotou numa proporção maior. Uma velocidade muito grande. De 2012 para cá, nós temos ali na cidade industrial um outro espaço que também já vai se completando. Então, nesse momento, nós vemos que a gestão documental, na busca do descarte daqueles documentos, na busca de compreender e aplicar a legislação pertinente, vem promover também um esvaziamento desses espaços. Hoje, nós temos várias empresas que lidam exclusivamente com guarda de documentos externo às empresas que os produziram. E com pouco espaço, a tendência agora é essa, digitalizar esses documentos, disponibilizá-los num portal de uma empresa ou de um órgão público com segurança? É. Há duas formas de fazer isso. Uma é a digitalização daquilo que está produzido. Então, as mídias são copiadas de uma forma digital e arquivadas em repositórios próprios. E a outra maneira e a tendência atual é que os documentos já sejam produzidos digitalmente. Evitem-se a produção de documentos em papel, justamente por essa preservação que todos esses problemas vêm criados. Então, essas duas formas, elas vão se reunir, vão se ajuntar para formar os acervos das empresas agora em repositórios bem mais simples, menores, mais fáceis de, inclusive, recuperar informações. Porque essas informações digitais, elas já têm toda uma indexação própria, que nascem com ela e é fácil de acompanhar pelos sistemas informatizados, a vida, o tempo de vida, o tempo de guarda, a forma de resgate e a forma também de acondicionamento depois da utilidade ser vencida dessas informações. Agora, o descarte, a eliminação desses documentos públicos é somente com autorização? Como que funciona? É. Tanto da forma das mídias impressas em papel, quanto também das mídias eletrônicas, que também a um determinado momento vão precisar ser descartadas, porque o espaço vai se esgotando, elas têm que ter uma aprovação do Arquivo Nacional. Então, as empresas precisam, as empresas públicas, precisam ter listados todos os documentos que venceram a sua temporalidade de acordo com as tabelas de classificação. Essa tabela precisa ser enviada, essa relação ao Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional aprova o descarte. Esse descarte, então, essa aprovação volta à instituição, ela publica ou num jornal de grande circulação ou num diário oficial e, então, dá um tempo para que, se o interessado quiser resgatar o documento, não havendo esse interesse, o documento pode ser descartado. Criar, então, e disseminar essa cultura de gestão documental nas organizações tem sido um desafio para muitos gestores, não é, Campolino? Exatamente o que você falou, uma coisa importante. É uma cultura de gestão documental. A cultura não está disseminada, ela não está formalizada, ela não está sedimentada nas pessoas, nas instituições. Então, nós todos temos uma tendência de guardar papel. Chega, por exemplo, um e-mail, que é uma informação que vem e hoje sendo aceita como um documento, muitas vezes, a pessoa, além de guardá-lo num repositório digital, guarda num repositório físico, imprime e guarda no físico. Então, nós temos redundância de informações, redundância de ocupação de espaço e isso vai acumulando-se, continua acumulando. Em vez do processo digital economizar, então, o espaço, o papel e agilizar os trâmites, acaba causando um outro problema, que são o acúmulo tanto digital quanto físico. Então, precisa-se criar uma cultura de usar-se digitalmente os documentos. Por exemplo, ler o documento num monitor de um computador. As pessoas falam, eu não gosto de ler no monitor, eu vou imprimir. Então, ele imprime e tem o monitor também. Então, a informação começa a ser redundante. Ou chega uma informação que eu preciso tramitar a dois ou três ou quatro locais para que sejam opiniões a respeito daquele assunto. Eu tiro quatro, cinco cópias do mesmo documento e envio. Depois, esses quatro pontos vão devolver para um local, para um repositório. Então, vai só se acumulando cópia, cópia de cópia. Exatamente. Coisas que não são necessárias. E o espaço só diminuindo. Só diminuindo. Então, é preciso criar uma cultura. E cultura não é algo que se muda do dia para a noite. Então, nesses dez, doze anos que nós temos aí de legislação a respeito, não foi suficiente ainda para que todos assimilassem a cultura de usar um documento digital, digitalmente. De ter uma assinatura digital no documento. De ter uma aprovação digital. As pessoas ainda continuam fazendo as duas coisas. Mas isso é um período de transição normal. Podemos dizer que é normal isso acontecer, porque a pessoa precisa ter confiança na informação digital. Muita gente fica com medo de perder a informação. Mas ela, de certa forma, é mais segura do que o papel, porque o papel pode se apagar com muita facilidade. Um outro ponto que tem que ser observado é a obsolescência que os meios de recuperação de informação vão adquirindo. O próprio sistema informatizado tem uma vida útil, ele tem uma forma de fazer. Então, ele precisa também ser evoluído ao longo do tempo para que as informações continuem sendo recuperadas. Campolino, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Perfeito. Chegamos ao fim de mais um programa. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Obrigado pela companhia e até o próximo debate. Legenda Adriana Zanotto